E o Palácio do Planalto acaba de informar que o ministro do Desenvolvimento Agrário Afonso Florenci vai deixar o governo. Em seu lugar, assume o deputado Pepe Vargas do PT do Rio Grande do Sul. Por meio da nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu os serviços prestados por Florenci e desejou boa sorte ao novo ministro.